Olá, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like no vídeo. E a historinha de hoje é... Turma da Mônica em 15º Animais de Estimação Ai, 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 faço tudo pela Magali, até tomar conta do gatinho de estimação dela. Prontinho, tá na minha casa. Não vou poder brincar com você. Tenho lição pra fazer. Veja se se comporta direitinho. Não! Passe pra cá esse aquário. Fique longe do meu dourado. Ah, pode parar. Fique longe do meu canário. Nheque! Não, não! Abra a boca. Quero meu porquinho da índia de volta. Ufa, já entendi o que você quer. É... Ufa, finalmente ele entendeu que era só fome. Fim... E essa foi a historinha de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, 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 tchau